No sábado 28 de agosto começaram as peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas paróquias de Castanhal e foram também enviados os missionários com pequenas imagens que visitarão as casas neste período. Dom Carlos presidiu a missa que enviou os missionários e falou do tema que guia os encontros de preparação e também da Romaria deste ano. Iniciamos a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Nazaré às paróquias, às comunidades, aos vários lugares de trabalho nas comunidades, nas famílias. É a 23ª Romaria que já está acontecendo. Um mês e meio de preparação. E a primeira paróquia que vai receber a imagem e que vai levá-la nas suas comunidades é a paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus da Jaderlândia. Esta família, com seus filhos, vai levá-la agora para a sua comunidade. É um momento bonito. É um momento de graça. Que todo mundo possa viver estes dias se deixando conduzir por Maria. Nós escolhemos uma pequena prece para iluminar esta caminhada. Virgem de Nazaré, ensina-nos a caminhar juntos, pois sozinhos não dá. Queremos que cada família possa caminhar juntos, que os jovens caminhem juntos, que as pequenas comunidades vivam a experiência da comunhão. Afinal, ninguém sozinho dá conta da vida e ninguém sozinho se salva. E que bonito ter no nosso meio a Mãe de Jesus. Ela nos mantém unidos. Ela também nos impulsa para a missão, para irmos ao encontro de tantos irmãos que estão isolados, perdidos, que estão parados. Precisamos caminhar. Caminhar juntos, caminhar com Jesus e com Maria. Na missa, também foi lançado o cartaz deste ano, um dos símbolos marcantes da festa e também um sinal da devoção do povo castanhalense. O cartaz traz representado a imagem de São José e do casal de Santos Zélia e Luiz, pais de Santa Terezinha, fazendo referência ao ano de São José e ano da família convocados pelo Papa. No fim da missa, o bispo abençoou as pequenas imagens que seguirão em peregrinação com os missionários nas famílias, levando a Mãe de Jesus ao encontro de tantas pessoas, anunciando que sozinhos não dá, saudar com. Na intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe os judeus, o amor do Deus. Pai, que fiquem, e exibirem, que os sábios amam. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Obrigada. 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 Obrigada.